Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marcilene da Casa da Organista, tô aqui hoje com o Thiago Aquilano pra passar uma notícia fantástica pra vocês. Pra você que não tem órgão e pediu um sorteio online pelo Facebook ou pelo Instagram, a Casa da Organista conseguiu e vai sortear um órgão Tokay novinho. Para participar é muito fácil. Você que não tem órgão, envie um e-mail para este endereço contando a sua história musical e diga por que você merece ganhar este instrumento. Ah, não esqueça de colocar o seu nome completo, o seu número de telefone com o DDD e a cidade de onde você mora. O sorteio acontecerá no dia 16 de dezembro no workshop da loja Casa da Organista e a sua história será lida para todas. Então espero a história de vocês e até o sorteio, gente, dia 16 de dezembro. Até lá!